Eu vou ficar cravado o caverna eterno, mano. Vai, velho. Ela tá desgraçada. Aí, ó. Queimou. Muito bom, velho. Seguinte, rapaziada. Esse vídeo, basicamente, eu joguei um competitivo com inscritos. Porém, eu usei um comandinho que eu e meu time conseguimos escutar o VoIP do time inimigo. Então, foi muito engraçado porque, tipo, escutamos todas as calls, toda a comunicação. O vídeo realmente foi muito bom. Lembrando, isso aqui é só entretenimento. Eu não prejudiquei ninguém fazendo essa brincadeira. E o vídeo ficou muito engraçado. Então, se você quer mais trollagens como essa, deixe seu like, se inscreve no canal. E lembrando, aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Sem mais enrolação, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Para quem não conhece, meu nome é Ian. E fiquem com um dos vídeos mais engraçados do canal. Vão achar que eu tô querendo treta, mas não é farpa se for a tru. Ninguém sorteia mais do que eu para usuários do cupom no CSGO.net. Então, ó, não perca tempo, mano. Não seja burro. CSGO.net, cupom DOG. Cupom que dá 35% de bônus. Sorteios de facas semanalmente. Um sorteio mensal. De uma bonita aquecimento de aço. De uma luba aquecimento de aço. De uma cacoligressa de aquecimento de aço. Ou seja, um kit aquecimento de aço para um usuário do cupom. Depositou. É só preencher o formulário que tá aí na descrição. Não perca tempo, hein? Ainda tem 10 dias para participar. Ainda tem 10 dias para participar. O cara machaca de lado de rato Ixi, tá sonhando muito pai O cara machaca de lado de rato Vou pular rato aqui Droga sério Ruxa a caverninha hein guys Ruxa a caverninha Tem palácio Tem palácio Tomou Aí tomou hein pai Deixa o palácio Deixa o palácio Deixa o palácio hein guys Ó quem tem HE Vamos fazer palácio aqui já Já faz o palácio maluco mano Tem que fazer direito também guys Tem CT É o cachorro O cara tá sabendo como Tá sabendo como papito Boa perre Perrearei hein Desgraçada Peguei uma laça agora Boa Vou mandar um papo aqui ó Se ganharem Dou uma skin pra cada Que isso Aí galera Os caras vão dar vida Ruxa bem guys Vou ficar cravado o caverno infinito Rato vai ter Presta atenção aí Vamos tentar focar no que os caras estão falando no VoIP Tá pedindo pé não sei onde Um X na B Um X na B Você tá solo mano Arma na mão e Ruxa maluco Ruxa bem Ruxa bem Ruxa bem Ruxa bem Tomei hein Tomei mano A gente não pode perder esse round Ah tô cego pra caralho Mas sabia Ruxa Ruxa bem 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 Eu vou ficar cravado o caverno eterno mano Ruxa bem 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 O cachorro tava cravado o CT Não tá Nossa Vou jogar o baguia na cara de mão Boa 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 Ruxa Bora abriciar hein Bora roxo Não o cachorro tá CT Cachorro CT Bandeira eu vou abrir Cê tem onde? Planta escondida Naca CT ué Ué Planta aí Ali 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 Olha o que é Amei Ah mano Boa Ó rapaziada Próximo round Cês vão ruxar meio pela liga Tá ligado? Entrar a liga e ruxar meio por baixo Mano meio encobreu velho Meio encobreu velho Meio encobreu 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 Sent 서�rago Pula bomb Pula bomb Pula bomb Lauxa Camplão Vai correr Ah Olha a cada Cara que Chace eu escondido O cal לא Vou ter alcance Tá escondido Tá escondido Cara Mano, é arma na mão, velho. É isso, rapaziada. Ah, falaram que era rosto do meio lá. Tem jungle, passou, liga o jungle. Fizeram uma smoke que é muito bom. Eu acho que é ele. Ele já passou de novo. Um ligado aí. Mano, meio já era. Mano, tem palácio. Vai ter meio de novo, velho. Vamos ganhar. Confia, tio. Confia, maluco. Confia, maluco. Se mocar dar, vamos fazer um stack. Mas vamos ficar quietinho pra eles não pegarem, tá ligado? Ah, tá todo mundo lá e tal. Ah, esse cara tá agitado. Ele tá agitado, papai. Isso aqui é, isso aqui é. Isso aqui é, isso aqui é. Abre, 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 abre. Vamos comer esse maluco aí. Cuida palácio. Vai, vai, vira, vira. Ah, mano, GG, vai. Eles sabem que nós tá beijando. Boa, boa. Rapaziadinha, rapaziadinha, só me escuta. Tá muito estranho isso. Porque quando eu tava espectando, dava de escutar a cara de vocês, porém a do CT não dava de escutar. Porém o cachorro dava de escutar, o time do cachorro, o CT dava de escutar os espectadores. Possivelmente tá escutando a nossa cara, entende? Foi inteligente, foi inteligente. Foi inteligente, foi inteligente. Tem palácio. Ah, tomei isso. Ah, cachorro, não me engana, velho. De terra é nóis, tem nem como, né? Vamos fazer um rocher ACT. Não troquem com cabeça nem jungle, é ACT maluco, vai. Ok. Tem um fogo e um jungle. Ele botou pra um e botou pra zero de novo, esse cara já é muito safado, né? Isso aí, Samara Lula. Bem louco. Escuta, vamos fazer um stack A. Não, como assim, mano? Não, 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 não. É fake, é fake, é fake. Ele quer mandar fake, calma. Vai, time, é rush aí? Ai, meu Deus, sem caverna. Ah, GG, mas eu quero ter palácio. Que merda. Vai, time, cadê vocês? Aquela fortinha, mano. Já plantou. Abre aqui, poupa. Não, não me trava, mano. É uma na mão que você ganha esse jogo aí. Valeu. Eu vou dar uma provocada aqui. Vou chamar de risco só pra ver ação dos caras, mano. Vamos fazer um rush caverna lá, pô. Rush caverna. Aí, ó. Esse é fake. Vai em quatro, vai em três lá então. Eu vou segurando a B sozinho. Rush caverna, vamos segurar esse rush caverna aí pra você. Hehehehehehe. Chambra mano. Temp9 e Iza. Jango, 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 jango. Deixa eu jogar, deixa eu jogar. Jango, jango, jango. Boa. Django, jango, jango. Boa. Django, jango, jango, jango. Boa. Jango, jango. aqui vão ficar palácio, vão puxar B e nós vamos plantar A. Puxem bem maluco, mano. Ferri, vamos puxar o palácio. Tem palácio, tem palácio. Acho que ele voltou. Ah, tem palácio, né? Palácio? Plantando, plantando. Não, tá não, tá não. Ah, mano. Tem o último tabel, último tabel. Tá certo, hein? Tem nada a ver por enquanto, hein? Nossa. Grila, mano. Ah, esses caras tão, mano, digitados, velho. Só ganhar agora. Tamo cheatado não, só tamo escutando você. Cara, cheatado não. O cara, o cara acabou de falar que tava parando pra escrever, mano. What the fuck? Por que, cara? Mano, cadê esse cara? Cuidado com o ninja ali. Vaguear. Peguei meio ruxando. Boa. Nossa senhora, velho. Ah, mano, acho que já era pros caras, velho. Não tem como. Escutar a calda do time inimigo é muito OP, sem calor. Nice. Vamos fazer uma calda diferenciada, rapaziada? Eu e o Perri com a bomba, na B. Vocês vão ruxar rato e comer A, confio. Vamo ficar de olho no papete. Deixa o cara sair daqui. Não dá volta nele. Vamos ruxar nesse cara, velho. Vamo lá, louco. Tanta venda. Na faca, na faca, guys, hein? Na faca, na faca. Na faca? Na faca pra gente ficar irado, mano. Pega na faca, hein? Na faca. Ah, prisão. Prisão. Jogar meio, Laranja, raro. Você vai jogar meio. Todos vocês morrem. Deixei o Puclant. Eu vou ligar o All e o Aimbote. Matar os cinco no Tep só pra ver o que acontece. Ó, galera, vou ligar o Allzinho aqui. Morre aí que eu vou matar todos no Aimbote. Ó, vamos ver a reação dos caras. Mano, é trollagem, guys. Só pra ver a reação deles, mano. Jogando contra um hack aqui. O Aimbote, o All. Ó, tem alguém na cabecinha. Tão aqui, tá ligado? Eles tão deixando a aberta. Aí... É a caverna, velho. Nossa. Ele tá aqui, velho. Ele vai ganhar, velho. Ele ligou pra vencer. Ele ligou pra vencer. Ele ligou pra vencer. Esca a boca. Vamo, vamo. Vamo, vamo. A gente sabe. Já era esperado. Ele deixou ele com um x5. Vai, então me vale, então, vai. Me vale, me vale. Agora eu vou deixar o cara mais louco ainda, mano. Eu vou ficar invisível. Ó, tô invisível, vou pegar ele na faca. Só pra ver qual a reação do cara. Só pra ver a reação. Tá tudo. Caralho. Muito bom, mano. Muito bom. Os caras perceberam, velho. Eles foram, mano. O cara que fez o raciocínio ali teve um QI altíssimo, velho. Altíssimo, mano. Caraca, velho. É isso, mano. Valeu aí por participar, hein, guys. Foi engraçado. Foi divertido tudo aí, mano. Valeu, guys. Valeu. É nós, mano. Amazing. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma